Olá pessoal, bem-vindos à minha Crônica Eletrônica aqui do Outro Lado da Notícia. Vocês perceberam as mudanças que estão acontecendo toda hora nesse caso do Queiroz? Primeiro o advogado dele, quer dizer, na verdade não era advogado dele, o advogado, o Frederic Wassef, o dono da casa de Atibaia onde Queiroz foi encontrado pela polícia, dizia que não conhecia o Queiroz, que nunca falou com ele, não tinha nenhuma relação. Aí a Andréa Sadi da Globo News perguntou assim para ele, ô doutor, então como é que ele foi encontrado pela polícia dentro da casa do senhor lá em Atibaia? Ele entrou voando? Pô Andréa Sadi, pegou na lata, na veia. E o Wassef, naquela saia justa, respondeu, bem, que fique claro, que fique claro que não é porque eu e você estamos aqui juntos neste momento, você me entrevistando e eu te dando entrevista, que isso significa que nós dois, o que nós trabalhemos para aquela empresa ali. Esse Wassef é um artista, cara, é um artista. Mas aí surgiram funcionários e ex-funcionários do hotel de Atibaia, contando detalhes, viram os dois juntos lá, falando que eles foram vistos na recepção do hotel, que o Queiroz ficou hospedado e o Wassef foi embora. Depois contaram que o Wassef estava apressado, querendo uma sala de reunião. Outra funcionária falou também que o Wassef, aquele xarope, nas palavras da ex-funcionária, aquele xarope, que o Wassef pagou em dinheiro a hospedagem do Queiroz. Teve negócio de cartão de crédito, não, chaquinho para 10 dias, não foi na grana ali, dinheiro vivo. Isso é que é cliente bom, hein? A história também é muito boa. É muito boa porque ela nunca tem fim. Todo dia aparece uma novidade. Vocês gostam de ler Agatha Christie? Pois é, Agatha Christie foi a grande especialista em livros de suspense. Existem outros, existem outros. Mas eu acho que o anjo, quer dizer, o xarope, ou melhor, o Frederick Wassef, sempre confundo o nome dele, não sei porquê, eu acho que ele tem talento para escrever histórias policiais. Se não for livro, porque o mercado editorial está ruim, quem sabe no cinema, né, um roteiro, o cinema também está parado, é pandemia. Então faz o seguinte, quem sabe, Wassef, já que você está liberado lá pelo Flávio Bolsonaro, quem sabe você não faz alguma coisa em parceria com o Marcelo Adnet da Globo. Não, vou te dar uma dica melhor ainda. Escreve esse roteiro. Não precisa escrever muito, não, porque já está escrito, né? Todo dia sai um capítulo novo. Mas resume esse roteiro e manda para o meu amigo Ocimar, lá da TV Gazeta, que ele vai saber o que fazer com esse roteiro. Eu tenho certeza disso. Alô, Ocimar! Roteirinho escrito por Frederick Wassef. Melhor que isso nem se fosse o Abraham Van Traub ou o Fabrício Kairos. Eles não são bons de disfarces. Queiroz e Wassef não pensaram em ser discretos quando estiveram lá em Atibaia. Eles não têm disfarce, não pensaram nisso, não é possível. Devem ter achado que ninguém conhece a gente aqui, deixa pra lá, fica tranquilo. Música 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 Brito Júnior Do Outro Lado da Notícia